So long, Mr. Long, I have no body, I have no body, I have no body, I'm on my own Olha a golmega, ela bebe bobo, olha a golmega, ela treme bobo, olha a golmega, ela mege bobo Tu vai, tu vai, tu vai, senta na pica, 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 senta na pica do DJ As espadinhas noенный Olha a golmega, ela bebe bobo, olha a golmega, ela treme bobo, olha a golmega, ela mege bobo Tu vai, tu vai, tu vai, senta na pica, 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 pica pica na pica, 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 p Obrigado.